Oi gente, aqui é a Thayla Oliveira do canal da Ruiva Tingida e hoje para quem já viu o tema do vídeo nós vamos falar sobre as comprinhas que eu fiz lá na feira de moda independente em que a minha marca participou. Mas antes desse assunto inicial eu queria deixar uma notinha rápida. Não sei se vocês viram no Instagram e aqui embaixo no último vídeo, a Isabela Martinelli, que é uma das meninas que assiste o canal continuamente, ela pediu para eu falar sobre como eu iria me vestir no congresso, que dicas eu daria para como a gente ir vestido no congresso. Para quem não sabe, o congresso é uma reunião anual que as testemunhas de Jeová em todo o mundo tem. O tema é para... em todo o mundo é o mesmo tema e são feitas discursos, palestras, entrevistas maravilhosas. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o link do vídeo que deixa a gente com mais vontade ainda de assistir. São histórias que vão ser passadas lá em filmes bíblicos e que a gente fica com vontade de ver como que é o final. O objetivo disso é a gente aprender com exemplos do passado e até dramas feitos justamente para isso. Todas as informações vão estar no site jw.org, vai estar tudo aqui embaixo, então quem tiver curiosidade para ver, entre e veja. Quem não tiver também veja, é muito bom. E se você quiser ir em um desses congressos, também tem a opção de você pesquisar o lugar e o dia mais próximo de você, tá? Mas a Isabela me pediu para falar sobre como me vestir nesse momento ou como ela iria se vestir. Isabela, desculpa pela falta desse vídeo. É porque eu não iria me sentir bem fazendo um vídeo quando a gente está indo para um evento bíblico. Eu não sei, eu não teria o que dizer para vocês. Porque a gente sempre quer se vestir bem, de uma forma modesta, mas da forma que a gente gosta. Então o que eu indico é isso. Que você se divirta montando a sua composição, mas não pense só nisso, né? O importante vai ser esse programa. Eu vou dividir com vocês nos próximos vídeos as customizações que eu fiz para usar durante os meus três dias de congresso. Mas eu não tenho dicas de como a gente deveria se vestir assim, tá bom? Desculpa a falta desse vídeo de novo, mas eu vou tentar suprir essa necessidade que você me pediu de uma outra forma. Não com um vídeo específico para a gente, como a gente deve se vestir em reuniões como essa, tá bom? Então vamos direto para o nosso vídeo de comprinhas. Detalhe, esse vídeo está sendo feito porque no dia 10 de julho, no museu, que parece uma casinha lá em Osasco, também vou deixar aqui o convite do evento no Facebook, vai ter outro evento, outra feira de moda. Na verdade vai ser uma feira vegana. Então vão ter expositores também com comidas veganas para a gente experimentar. E vai ser um público diferente, né? Não vai ser uma feira de moda, mas vão ter expositores de moda com seus produtos veganos. E o Maria se enquadrou nessa feira. Estamos muito felizes. Quem gostar de alguma coisa que eu comprei, pode encontrar lá, porque a maioria desses expositores vão estar nessa feira também. Eu vou começar com os brincos. Me desculpem porque eu não vou saber falar o nome direito, mas vai estar tudo aqui embaixo. Os links dos perfis desses expositores, tá? Ó, esse brinco aqui... É um brinco quadrado, é feito de botão, feito pela Jéssica. Esse brinco saiu R$5,00. E o meu também é de lá. Esse aqui é da minha mãe, o quadrado. E o meu também é de lá. Saiu R$5,00. Ele é redondinho, parece um botão. E o quadrado, ele realmente é um botão encapado, que a Jéssica mesmo faz. Tinha vários expositores com turbantes. Eu não comprei nenhum pra mim, mas a minha mãe e a minha mãe compraram. E eu tenho quatro lojas pra indicar. Uma delas é a Neide Salles. Minha mãe comprou um turbante, ela deu de presente pra minha avó, então eu não vou ter como mostrar aqui. A outra é a Tropical Pulseiras, onde a minha mãe comprou esse turbante aqui. Minha irmã também comprou um turbante lá. A qualidade desses lugares é ótima. E em média, os turbantes vão de R$20,00 a R$35,00. Depende do tamanho, do modelo, do tecido, se vai ser mais grosso, mais fino. Enfim, eu só achei dois, mas outros, minha mãe também comprou um de cada. Lá no Artesanato Zabayomi, ela também tinha turbante. E vocês vão ver a foto no Instagram, porque eu usei ele no último dia de evento. Esse aqui é da Chiquita Bacana, moda super plus size. Pra quem reclamou que não ia ter lojas pro seu tamanho, porque é fora do padrão. A Chiquita Bacana, ela tem bastante peças legais, bem feitas, pra tamanhos especiais. E esse aqui era um turbante que ela também tava vendendo, ele é bem grandão. É diferente dos outros, que só pega aqui em cima. Ele cobre todo o cabelo se você puxar. É muito bonito. Tem também as meninas da Walcane Shoes. Vou escrever tudo aqui embaixo. Elas me emprestaram alguns sapatos nos dias do evento, pra eu montar aquela manequim que a gente arrumou no último vídeo. E eu comprei esse sapato, pra eu ter certeza se o que eu estava oferecendo era algo bom. Eles são sapatos artesanais e veganos. Então até o couro delas é ecologicamente correto e não agride os nossos animaizinhos. É um Oxford redondinho, a coisa mais linda, super bem feita. Ele tá até sujo, mas é porque eu amei mesmo. Eu tô usando muito. Elas têm muitos modelos. Vão até lançar umas botas agora no inverno e vai ser ótimo. A Mara Sandra Mara é um brechó com várias colaborações. Eu conheci a Marina, que é uma ruiva linda. Também vou postar foto dela lá no Instagram, que a gente fez foto junto. E eu comprei duas peças. No inverno eu costumo me deixar usar roupas curtas, porque eu gosto de colocar várias meias fio 80, meia de lã e uma fio 80 por cima. Eu sempre tô com muita roupa embaixo. Então eu não ligo de usar peças mais curtas, porque eu vou estar às vezes com uma leg, com bota. Então eu comprei duas peças pra eu usar agora no inverno. Uma delas é essa saia plissadinha. Ela é curtinha, desse floral bonito. E ela saiu R$25. Não é um brechó com preço que eu costumo pagar. Eu acho caro. Mas a qualidade dos produtos garimpados, a forma de apresentação da loja, eu me apaixonei. Não tive como não trazer essa saia. A outra peça de garimbo da Marina que eu comprei foi esse vestido. Também é mais curto do que eu costumo usar, mas é só uso no inverno mesmo ou quando eu tô na praia. Ele é cheio de botões, ele é de botões de cima a baixo. E o decote de trás e da frente, ele é na mesma altura. Então dá pra gente usar os botões pra trás. Aqui tem umas cordinhas pra gente amarrar a cintura. Dá pra gente usar os botões pra trás ou pra frente. E ele ficou lindo com meia e bota. Ficou muito bonito. Mara Sandra Mara. Esse saiu R$35. Ela tem uma lojinha ninja aí, também vou deixar tudo aqui embaixo. E a última coisa que eu comprei, eu também tô em dúvida do nome dessa loja. Eu não sei se é Choque Discos ou Choke. Enfim, o dono da loja é uma pessoa incrível. A gente conversou bastante sobre música. E eu comprei esse disco aqui, que vocês já viram foto dele no Instagram. É do filme Os Trapalhões na Serra Pelada. E a minha mãe sempre falou muito desse filme. Eu tenho alguns filmes dos Trapalhões. E quando eu vi esse aqui, amei. E saiu R$5 esse disco. Esse aqui só porque tava sem a sacolinha, né? Ele tá bem conservado, mas ele tá sem a sacolinha que vem no disco mesmo. Então ele tava saindo R$5. Desculpem não falar o nome direito. Mas ele também vai tá lá na feira vegana. E eu gostaria que vocês fossem ver os garimpos desse homem. Porque é incrível. Tem duas outras lojas que eu peguei cartão porque eu gostei muito. Esse aqui foi um dos nossos vizinhos de feira. É a MC Desenhos Técnicos e Comunicação Visual. Eles têm um trabalho muito bom de impressão e decoração. Tá? Não comprei nada, mas eu vou indicar porque eu gostei da qualidade deles. A Hooligan tem um trabalho com malhas e são muito legais. São umas camisas, umas camisetas grandonas, sabe? Estilo vestidos que a gente vê na Forever. Só que são diferentes porque como é uma marca artesanal e independente, não é todo mundo que vai ter uma peça de lá. Forever ultimamente tem aberto em vários shoppings. Por exemplo, aqui perto não tinha e já abriu. Então, não é que é ruim, mas é legal quando você conhece uma marca independente com um trabalho desses. Então, eu não comprei nada na Hooligan, mas eu pretendo no dia 10 experimentar algum produto só pra dizer mais sobre o quanto eu gostei do trabalho deles. Bom, essas foram algumas das comprinhas que eu fiz. Teve a notinha no início que eu espero que a Isabela me entenda e me perdoe. Espero vocês pro próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Espero você que não foi na Feira de Moda Independente lá, na Feira Vegana, no dia 10. E espero também quem foi me ver, todos os meus amigos maravilhosos que foram lá me apoiar, que vão lá também, que vai ser muito bom. Um agradecimento especial pro Jorge, que é o organizador dessas feiras. Ele tem uma paciência com todos os expositores. O tempo todo ele passa pra saber se a gente tá bem. Então, obrigada Jorge, seu trabalho é incrível. Ele é dono da camisaria Lanceiro, também vou colocar aqui embaixo, que vocês têm que conhecer, tá bom? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.